Muito bem, antes de você cantar a última música, eu queria já apresentar ali pro pessoal ali o nosso internacional, o Carioca Coifor. Ele que é um homem viajado, Mayara, vê se tu consegue falar com ele aí, viu Mayara? Então é um homem que conhece o mundo todo, mas é muito simples, né? Muito educado, a gente convidou, pega o microfone ali, Pedro. Então a gente convidou pra que ele viesse aqui no programa, fazer, mostrar o seu trabalho. Ele, essa semana, hoje, começou hoje no Sebrae, o que ele chama de uma conferência, né? Ele vai explicar tudo direitinho pra vocês aí, mas na verdade ele tá lá, um verdadeiro show, mostrando as últimas tendências dessa área de cabeleireiro. E hoje ele vai fazer isso aqui também, vai mostrar ao vivo, vai fazer uns cortes, vai pentear. E nós vamos ver as primeiras palavras, eu vou vir com a nossa Mayara Gondra. Você, Mayara. E ele já escolheu aqui três meninas. Eu queria saber se teve algum critério pra tipo de cabelo, se existe alguma diferença, o que é que você vai fazer? Que é o meu amigo Adorico Cavalho, né? Que realmente sabemos que é audiência, recto de audiência na nossa querida cidade de Picos. O que nós vamos demonstrar aqui é uma tendência da moda atual. Que são a variedade de penteados de trança que tá nas novelas. E as tendências de corte e fecho eu vou dar lá no Sebrae a partir de domingo, né? Porque aqui realmente nós precisamos de lavatório pra lavar cabelo, usar determinadas químicas e aqui eu não posso. Então eu vou trabalhar numa área de penteados afro-descendentes, com muita trança de efeitos, né? Efeito únicos e efeito secos. Então eu agradeço de coração esse apoio maravilhoso da classe profissional, da nossa querida cidade de Picos. E aqui eu já fiz dois grandes congressos em 1997 e 1994. Então eu tive um número de profissional 238 profissionais na ABB. E tô retornando agora com o lançamento da Smart, que trago da Itália e da França. E uma linha fantástica de tendência de cores. Então vamos começar, porque meu amigo ali me cedeu esse espaço. Quero agradecer de coração essa população maravilhosa, esse público maravilhoso. E realmente, a TV Picos, né? Na pessoa do nosso grande jornalista, um grande homem intelectual e sua equipe, que realmente tá apoiando esse grande evento, porque trabalhar sobre a beleza da mulher cultura. Então parabenizo todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui presentes e os homens também. Então eu vou começar uma execução, prendendo esse cabelo central. E vou fazer um penteado muito fácil, que qualquer senhora pode fazer em casa. As tendências que eu vou dar aqui é super fácil. Muito bem, então a gente pode continuar aqui e a gente mostra o resultado, é isso, Carioca? Pode ser assim, né? Essa daqui todo mundo conhece. Eu não vou saber viver sem Ti, o mundo não tem razão a mim. Não me fale adeus, não vou ouvir, não vou aceitar o fim. Não me complica, não faz assim, também não vai ser fácil pra mim. Ensaiei tanto pra vir aqui, infelizmente é o fim. Diz aonde foi que eu errei, que eu já sei que tem outro alguém, tentando atrapalhar nosso amor. Calma, seta, não tem ninguém, não, não. É pior, tente entender. Eu não amo mais você. Para, por favor, não vá, eu não quero te assustar. Mas não dá pra continuar com você. Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou. Acabou. Não acabou, não, não. Acabou, sim. Me diz aonde foi que eu errei. Eu já sei que tem outro alguém, tentando atrapalhar o nosso amor. Calma, seta, não tem ninguém, não, não. É pior, tente entender. Eu não amo mais você. Para, por favor, não vá, eu não quero te assustar. Mas não dá pra continuar sem você. Eu vou rezar por você. Porque sei que vai doer, mas não dá pra continuar com você. Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou. Não acabou, não, não. Acabou, sim. Não acabou, não. Muito bem, então, banda Traquinos do Samba. A cantora, como é o nome? Cláudia. Muito bem. Obrigado por terem vindo. Cantaram legal. A cantora também muito legal, afinadinha. E o caminho é esse aí. O conjunto tá começando, mas já tem cara de quem tem estrada. Pela qualidade que mostrou aqui no palco. Pois tanto, nós vamos agora só lembrar pra vocês, né? Que hoje nós temos a garota da semana. E temos a volta da disputa de bairros. Com bairro centro e aerolândia aqui presentes. Queria dizer que você quer inscrever o seu bairro. Ainda é tempo. É só ligar 3, 4, 2, 2, 10, 22. Fala com a voltânia pela manhã. Você inscreve o seu bairro e vai explicar tudo como é que vai ser. E você traz aqui a sua galera pra disputar aqui no programa. Pra se divertir. Pra acompanhar de perto. Para o show de encerramento da Copa TV Picos dia 30. Nós vamos ter também danças. Então já estou reservando 5 minutos para o grupo Admor. Grupo Cultural Admor participar. 5 minutos para Geração e Harmonia do Junco. E 5 minutos para o Fantastic Dance. Portanto se prepare aí para dia 30 a partir das 9 da manhã na ABB. Num show maravilhoso. Na final da Copa TV Picos. Vamos mais uma vez agora com a nossa Maiara Gondra. Ali. Conversando mais um pouquinho com o Carioca. E também dando as mensagens do MSN e do Orkut que deixaram com a gente, né? Leva o microfone. Cadê o Pedro? Valtânia, leva o microfone ali para... Programa Odorico Carvalho sempre ao vivo. E esta semana começou também o programa Esportes na TV Picos. Será toda terça e toda quinta. Trazendo tudo que acontece no esporte profissional e amador de Picos. Já pronto aí? Vamos lá Maiara, você. Ele vai falar o que ele está fazendo aqui no cabelo dela. Eu estou fazendo um afro tossido, né? O que ele dá umas 20 de montagem é porque o cabelo realmente está um pouco poroso. Porque nós não lavamos ele. Eu estou pegando aqui a prateia e estou trazendo aqui. Que as modelo é daqui, né? Então, eu não trouxe especificamente o modelo preparado. Então, as jovens, as senhoras que estão aqui presentes. Eu estou chamando e estou começando a trabalhar. Quer dizer, um improviso. Não são com aparelhagens técnicas que a gente tem. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado, tá bom?